A atriz de Coração Indomável tem morte espantosa e o elenco da novela fica de luto. Mas antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A novela Coração Indomável foi gravada em 2013 no México e contou com um grande elenco da Televisa. Após o fim das gravações, em meados de 2016, a atriz Maria Helena Velasco, que interpretou a empregada Maria na fazenda Narvaez, morreu em decorrência de um câncer no estômago, aos 74 anos. De acordo com as informações da imprensa mexicana, quase um mês antes de sua morte, a atriz Maria Helena havia se internado para uma cirurgia para retirar o seu tumor. Foi através da página oficial IMS, Instituto Mexicano de Cinema, que o público teve o conhecimento da fatalidade que ceifou a vida da atriz. Vale lembrar que a última novela que Maria gravou foi Coração Indomável, mas antes ela já havia atuado em outras 5 novelas e 27 filmes. Ana Brenda Contreiras revela ter rejeitado o papel em nova novela, Não Pude Fazer. Mas antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Por muito pouco, os fãs de Ana Brenda Contreiras perderam a chance de ver a atriz atuando em uma nova novela. Em bate-papo recente com a revista People em espanhol, a musa mexicana confessou ter rejeitado o convite para protagonizar La Desalmada, remarque da Televisa para a trama colombiana La Dama de Troia. Houve sim uma negociação para esta novela, como acredito que deve ter havido com outras atrizes também, mas infelizmente não pude fazer por questão de agenda. Esclareceu a artista de 34 anos que está sendo vista novamente no SBT através da reprisa de Coração Indomável. Com a recusa de Ana Brenda, o papel principal de La Desalmada ficou para Lívia Brito, a Fernanda de Triunfo do Amor. Se tivesse abraçado o projeto, ela teria voltado a trabalhar com o produtor José Alberto Castro, seu parceiro em obras como Tereza e A Que Não Podia Amar. Realmente é um projeto incrível, eu tenho certeza que ele, Castro, vai se dar super bem. Castro é o rei das mídias, das novelas, o que ele faz sempre dá certo. Quem sabe numa próxima oportunidade, declarou Ana Brenda ao jornalista Moisés Gonzalez, deixando claro que segue aberta a outros convites para voltar aos folhetins. Morte da atriz Edith Gonzalez completa 2 anos, relembrem sua história. Mas antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Há exatamente 2 anos falecia aos 54 anos a atriz mexicana Edith Gonzalez, numa quarta-feira, vítima de câncer no ovário. A impactante notícia foi informada por sua amiga de muitos anos, a atriz Letícia Calderon. Guerreira, vamos sentir sua falta, escreveu a eterna intérprete de Esmeralda. No Brasil, Gonzalez ficou conhecida por novelas como Coração Selvagem, Camaleões, Mundo de Feras, Salomé, Chispita e Mulher de Madeira. A luta da atriz contra o câncer teve início em 2016. Em 2018, ela chegou a anunciar seu retorno ao trabalho, com o espetáculo teatral Entre Mulheres. Em Coração Selvagem, ela alcançou sucesso internacional ao interpretar a Mônica e dividir cena com Eduardo Palomo, falecido em 2003. A atriz deixou Constanza, fruto do seu relacionamento com o político Santiago Miranda. Desde meados de 2010, a atriz não tinha vínculo com a Televisa, emissora da qual fez toda a sua carreira na TV. Seu último trabalho na emissora foi justamente Camaleões e Bailando por um Sonho. Só que a história sobre sua saída do canal nunca ficou clara. Eu fiz Mundo de Feras, bailando por um sonho, como maneira de fazer pontos para ver se me reencontravam e não me reencontraram. Em vez disso, fui enviada para a Colômbia para fazer Dona Bárbara, disse ela em uma entrevista.